Fala galera, bora pra mais um vídeo de Free Fire E no vídeo de hoje, rapaziada, eu vou trazer aqui pra vocês Uma das rotas que eu usei pra pegar desafiante E vou trazer aqui pra você, tá pegando mestre aí Que eu sei que tá difícil pegar mestre Então rapaziada, cola comigo até o final do vídeo E não esquece, deixa o likezão insano Quem não é inscrito, se quiser me ajudar E já chegar a 3k de inscrito e já batemos 2 mil inscritos Só tenho a agradecer a vocês aí, valeu galera Muito obrigado por tá se inscrevendo no canal E tá deixando o like e avisando Então rapaziada, quem quiser se inscrever no canal aí E acompanhar aí os meus vídeos, rapaziada Se inscreve no canal aí E rapaziada, compartilha o vídeo aí pra aquele seu amigo aí Que tá tentando pegar mestre, tá com dificuldade Eu vou tá ensinando pra vocês aqui Uma rota que eu usei, tá ligado rapaziada Uma das rotas no bermuda remasterizado, beleza rapaziada Então mano, vamos lá, vamos lá A rota é o seguinte rapaziada Vocês vão cair nesse shopping aqui, tá ligado Eu notei mano, que tipo assim Tava caindo quase ninguém aqui comigo, tá ligado Era difícil cair alguém comigo aqui rapaziada E agora tá caindo dois caras aqui Então eu já vou tentar matar eles aqui Você tem que usar o pet, a águia Pra você cair mais rápido que os seus inimigos O cara no paraquedas já vou tentar matar Não grudou capa Esse paraquedas aqui é muito ruim rapaziada Então rapaziada, pra quem não tá usando esse paraquedas aí Mano, essa navezinha, esse negocinho rapaziada Usa porque tá muito difícil matar no paraquedas Eu já tinha notado isso aí, tá ligado A hora que eu vi ele descendo naquela coisinha Eu disse, ah não vou conseguir matar mano Porque é bem difícil mano Pegar o ângulo do cara, tá ligado Então rapaziada, basicamente vocês vão cair aqui nesse shopping Normalmente vai cair ninguém, tá ligado Ou vai cair um no máximo Você vai ter que pegar a parte de cima Não esquece rapaziada, não cair na parte de baixo Você vai ter que cair na parte de cima Mas vamos prestar atenção aqui Que tem dois caras aqui, tá ligado Eu tô achando que um deles vai querer subir Ó, por isso que eu já marquei a escada aqui Eu não vou lutear Não luteia por quê? Porque o cara vai, o quê? Pensar que você vai lutear e vai querer te pegar desprevenido Mano, isso aí é o normal do Free Fire, tá ligado Quando você mata um e você já quer lutear Tipo, né, afobado O cara já vai estar ali te marcando Agora presta atenção rapaziada Nisso aqui que é muito importante Porque eu vou dar uma dica pra vocês mano Usar fone de ouvido por quê? Porque eu escutei rapaziada O cara vindo aqui pra esquerda Eu escutei rapaziada E funciona quase igual Tipo assim rapaziada Vamos botar assim o rack da antena, tá ligado? Como é que o rack da antena funciona? Você consegue ver através da Sei lá como é que funciona Da parede, eu não sei Que tem uma antena que marca onde que tá o cara Rapaziada O fone mano Pra quem não usa fone Pra quem não tem noção De quanto é importante o fone de ouvido Rapaziada Eu vou tá falando pra vocês aqui agora O fone mano Presta atenção rapaziada Presta atenção que é muito importante isso aqui O fone você consegue Saber Depende do fone né rapaziada Acho que tem que ser um fone Estéreo que eles falam Eu não sei como é que é o nome certinho É aquele que tu consegue captar Direita e esquerda Tá ligado? É fone simples rapaziada Fone de celular Dá também Tá ligado? Porque eu jogava no celular E jogava com fone E sentia tipo Muita diferença Tá ligado? E agora que eu troquei Pra esse fone aqui Um pouco maior Tá ligado? Ele até é um fone barato Não é um fone Caro né? Ah esse fone é caro Por isso que você escuta bem Não mano Fonezinho baratinho Tá ligado? Rapaziada Bem simples mesmo É um headset Tá ligado? E fone de ouvido normal do celular Também dá Tá ligado rapaziada Só vocês fazerem o teste E assim rapaziada Você consegue saber Aonde tá o cara Se ao menos você vê ele Tá ligado? Se ele tá atrás da parede E você tá ali de frente com ele Você sabe se ele foi pra esquerda Ou pra direita Então mano Presta atenção rapaziada Isso aqui é muito importante Tipo assim Vai te dar muita vantagem Rapaziada É uma coisa que você Às vezes nem tá usando Tá ligado? E às vezes seus inimigos Estão usando E você às vezes nem sabe Ah tô morrendo muito Como é que pode? Como é que o cara já sabia Que eu tava ali Às vezes o cara tava de fone de ouvido Tá ligado rapaziada? Então mano Investe Tenta investir aí Num fonezinho Às vezes é 10, 15 pila Tá ligado? Num fonezinho de celular E rapaziada Faz esse investimento aí Que eu vou falar pra vocês Que vale muito a pena Tá ligado rapaziada? Em vez de zarrar Que usar o fone Eu sempre falo isso aí pra vocês Tá ligado? Então assim mano Continuando aqui rapaziada Vocês vão cair aqui em cima Tá ligado? Só que assim rapaziada Eu vou fazer tipo assim Uma Eu vou adiantar a safe E vou falar pra vocês O que que vocês iriam encontrar Se vocês quiserem adiantar Muito a safe Muito rápido Tá ligado? Vocês tem que segurar Tá ligado rapaziada? Vocês tem que cair ali Vocês vão lootear E vão segurar Eu vi que tem um cara aqui mano O que que eu vou fazer? Eu vou tentar matar ele Porque eu quero fazer Uma gameplay com kill Tá ligado? Eu não quero fazer Aquela gameplay Tipo com uma kill Duas kills Que nem eu tô aqui E ficar parado Só falando pra vocês Tá ligado? Ó deixa eu matar esse cara aqui Ó botou o gelinho Corto pra esquerda Que daí ele não consegue Pegar o ângulo meu Ó já vi que ele tá Trancado dentro do gel mano Coitado mano Ó ficou em choque Tá ligado? Ficou em choque Ó matei o Sasuke Coitado do Sasuke mano Ficou em choque Tá ligado rapaziada? Ficou em choque Ele botou o gelo Se trancou aqui Tá ligado? Nem precisava Lava muito longe E... Mano Tipo assim Se trancou no gelo Viu que se trancou no gelo Já quebra o gelo Tá ligado? E já sai Sai vazando mano Não faz isso que o Sasuke fez aí Tá ligado? Eu sei que as vezes O cara fica meio nervoso Mas... É... É o básico Tá ligado rapaziada? Eu tava muito longe mano Ele não precisava ter tipo Nem se trancado aqui né rapaziada? Nunca faça isso Tá ligado? Nunca se tranque em lugar nenhum Só se você tiver tipo Um de vida Dois Tá ligado? Aí você é obrigado a se trancar Porque senão vai morrer com um tiro Só assim Não mano Nunca se tranque em lugar nenhum Por causa dessa granadinha aí Tá ligado? Então rapaziada O que nós vamos fazer aqui? Vocês vão cair ali no shopping Vocês vão lutear Vocês vão... Vocês vão observar Vocês tem que tá com a águia Vocês tem que tá com o scanner Tá ligado? Vocês vão observar Não caiu ninguém Você vai descer Vai lutear tudo Ali é um lugar muito bom de lute Você vai pegar tudo que tiver ali As moedas Tá ligado? Tem maquininha pra fazer a troca ali Pegar gelo E você vai segurar ali Você pode segurar um pouquinho no gás Tá ligado? Daí você vai ali Pega os personagens ali Que dá pra jogar um pouquinho dentro do gás Você vai ficar um pouquinho no gás Você não vai ficar Até o final Por quê mano? Porque tipo assim Se é pra ficar até o... Bater a terceira, quarta safe Mano Não tem muito o que explicar Tá ligado rapaziada? E assim Aqui é um lugar bom Se você quer jogar no gás Se você gosta de jogar no gás E você não sabe Tipo aonde cair aqui no bermuda Remestralizado Aqui é um lugar bom por quê? Porque o shopping ali Ele é muito bom de lute E depois mano Você vai ter toda aquela parte ali Tá ligado? Aquela casa Aquele... Aquela parte da frente Aquele jardim ali Que é muito bom de lute também Então quem quer jogar no gás Ali é muito bom Tá ligado? Muito bom mesmo Rapaziada Esse mapa aqui Eu não conheço ele muito bem Tá ligado? Ele é tipo assim Basicamente Ele é o mesmo mapa bermuda Só que ele mudou muito Tá ligado? Tipo As negativas Muito aberto Tá ligado? Rapaziada É diferente Tá ligado rapaziada? É diferente E se você tipo Meio que não conhecer o mapa Você acaba se lascando Porque Eu notei que tem muito aberto Tá ligado rapaziada? Muito, muito mesmo Muito abertão Olha só esse abertão aqui Tá ligado? E no bermuda normal Tá ligado? Tem mais árvore Tá ligado? Tem mais cover Então rapaziada Vocês tem que tomar cuidado E tomar cuidado também Onde vocês vão cair Porque Eu notei também Que tipo assim As casas tem pouca arma Tá ligado? Onde você caia antes E tinha arma Pra caramba Agora não tem E mudou a posição das armas também Então Vocês tem que até acostumar Com isso aí rapaziada Vocês tem que fazer Uma coisa mais Simples Tá ligado? Faz uma coisa simples Uma coisa Uma rota simples Segura Que nem essa que eu falei Ali do shopping Você vai cair no shopping Você vai lutear E você vai ficar na parte De cima do shopping Tá ligado? Atrás dos motores lá Tá ligado rapaziada? Esperando O gás bater E o pessoal Ir morrendo Tá ligado? O pessoal vai caindo Ali Vai morrendo Você vai segurando Você pode sair Junto com o gás Tá ligado? Ou você pode esperar O gás passar um pouquinho Eu aconselho você Deixar o gás passar um pouco Só tá ligado? Você não precisa Ficar dentro do gás Ali luteando Tá ligado rapaziada? Mas vai de você Tá ligado? Se você quer ficar Não tem problema Eu aconselho vocês A sair um pouco Pra você jogar também Tá ligado? Não ficar só ali É... Né? Muito sem jogar Tá ligado? Isso acaba tipo Atrapalhando a jogabilidade De vocês mano E querendo ou não Vocês vão conseguir Pegar mestre Tá ligado? Então mano Tenta sair um pouquinho Mais pro jogo Tá ligado? Pra você também Tipo assim Se divertir Fazer uma tática Tá ligado? Ah vou por aqui Ah aquele cara Tá lá Então eu vou Flanquear ele Tá ligado rapaziada? Pra vocês não Ficar muito naquele negócio Só de gás 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 Tá ligado? Então vocês vão Segurar lá Tá ligado? Ó vão esperar bater Vocês tem que estar Sempre observando o minimapa Olhando o gás Ó nessa hora Vocês estariam tipo assim Saindo de lá agora Tá ligado rapaziada? Eu vou fazer uma rota Que eu vou adiantar aqui E vou mostrar pra vocês O que que vocês Iriam encontrar Se vocês fossem Tipo assim Querer adiantar safe Muito rápido Tá ligado? Porque o segredo Mano é você Tipo dar uma segurada E tipo assim Ir junto com o gás Tá ligado? Ir junto com o gás Mas sempre vai tipo Observando mano Gira a tela E olha pra um lado Pro outro Pra você não ser pego De surpresa Onde tem o gás Mano Onde tá batendo o gás Sempre vai ter alguém Tipo correndo Tá ligado? Ó por exemplo Eu tô aqui ó Adiantando safe Tô marcando aqui O pessoal que vem do gás Eu sempre pego Uma parede Tá ligado? Pra me proteger Minhas costas E fico mirando Tá ligado rapaziada? Fico mirando Que daí se o cara Vim mano Não abertão mano Eu vou rajar ele muito E vou tipo assim Ter mais ou menos Uma segurança Tá ligado? Que as minhas costas Estão protegidas Porque Mano Jogar solo Se você for pro aberto Ó que nem eu aqui ó Tô no aberto Encontrei um cara Eu vou treinar com ele mano É muito fácil Você morrer Tá ligado? Porque Mano O Zé Costinho Ele vai escutar os tiros Ele vai vir na fome Tá ligado rapaziada? Na fome Isso é normal Tá ligado? Porque também Eu faço isso E todo mundo faz isso Tá ligado? Então a sola é muito perigosa Se você ficar no aberto Igual aqui ó mano 26 caras vivos Olha que partidinha boa Eu tô marcando aqui A borda do gás Por quê? Porque Mano Sempre vem cara do gás Tá ligado? Eu posso não tá vendo ele Mas ele Talvez ele esteja escondido Atrás de uma árvore Tá ligado rapaziada? Os carinha aí Então Tipo assim Eu gosto Eu tô fazendo aqui uma rota mano Porque eu quero fazer aquilo Tá ligado? Eu não quero fazer uma gameplay Tipo parada Só escondido Tá ligado rapaziada? Mas é basicamente isso aí Ó o abertão que tem aqui mano Olha que aberto É muito aberto Tá ligado rapaziada? Então o mapa Esse mapa aqui Se você não souber Tipo assim Fazer uma rota simples Tá ligado rapaziada? Não querer tipo Ah Eu vou sair por aqui Vou passar em observatório Mano Não Você tem que fazer uma rota simples Foi o que eu fiz Tá ligado? E deu muito certo Eu não negativei nenhuma vez Tá ligado rapaziada? Só ponto Só ponto Só ponto Ali no shopping Eu caí com dois caras ali Normalmente Vai cair ninguém Ou vai cair no máximo Um cara só Você tem que cair com a águia Tá ligado rapaziada? Não Tenta chegar ali sem a águia Porque se o cara tiver com a águia Ele cair em cima Ele vai tentar te matar no paraquedas Se você não tem águia rapaziada Deixa nos comentários aí Se vocês querem mais táticas Tá ligado rapaziada? Não é mais tática Tá ligado? Se vocês querem que eu traga As outras rotas que eu usei Tá ligado? Tanto no bermuda remasterizado Que eu usei outras rotas também Não foi só essa Mas essa foi uma das que eu mais usei E se vocês querem que eu traga também As outras rotas que eu usei no bermuda Tá ligado rapaziada? Outras táticas pra você estar pegando o mestre Então rapaziada Basicamente assim E é isso aqui Olha só que abertão É muito aberto Tá ligado rapaziada? Você olha assim Pra ser aberto Você não se sente seguro Tá ligado? Você olha assim Se tiver um cara me marcando ali Tá ligado? É muito aberto Tá ligado rapaziada? Então rapaziada O que nós vamos fazer aqui agora? Eu tô aqui Tipo assim Eu tô marcando o drop Eu quero fazer kill Eu quero fazer kill Já vi que tem um carinha chegando aqui Eu já meio que imaginei Que ele ia parar no drop Tá ligado? Opa Cadê a arma Mano? Tava com a coisa na mão Tá Vamos adiantar um pouquinho aqui Eu quero fazer kill Eu não posso ficar Tipo assim Eu tô parado aqui no aberto Isso aqui é um erro Minha granada pegou na quina do gelo Se pega Tipo assim Um pouquinho mais pra trás ali Eu tinha matado ele Tá ligado? Calmou Ó Vamos rushar Mas vamos rushar com consciência Tá ligado? Ó Ele vai tá mais ou menos por ali Ó Já achei Ó Ele tá de alto Bota gelo e se movimenta Não fica parado Que ele pode tá com a bait também Agora vamos ter que rilar um kit O maxing é muito importante Rapaziada Quem não tá usando ele Vai usar Vai ter que usar mano Porque Tipo assim Mano Você demora muito pra rilar kit Se você não tem maxing rapaziada Faz um teste aí mano Se não tá usando ele Começa a usar rapaziada Que faz muita diferença Ó Já anotei Tá de dozão Calmou Ó Ele tava muito miado Provavelmente ele tinha caído em cima do bigolão Coisa assim Tá ligado rapaziada Ó Não faça isso mano Não cair em cima do bigolão Isso vai limitar muito a sua jogabilidade Ó Mais dois caras ali Na verdade Tô vendo só um né Dois caras Tô vendo dois caras Tô vendo duplicada Ó A minha mira tá travando Tá ligado rapaziada Tá travando no peito Calmou Ó Eu tô vindo muito pra aberta Tá ligado rapaziada Não faça isso Tá ligado Ó Eu tô vindo muito Muito pro aberto Eu tô dando muitas costas aqui pro aberto Tá ligado E pode vir cara Nas minhas costas aqui Tipo assim Bem provável Tá ligado rapaziada Bem provável Que virá Não sei se vai vir Mas bem provável Que virá Então mano Deixa eu mirar nesses caras aqui É dois caras Tá ligado A gente já nota mano Quando os caras Eles são meio Tipo assim Muito freio Muito medroso Tá ligado Dá pra ver Tá ligado rapaziada O cara não atira Eles estão mais safe que eu Por exemplo Eu tô muito ruim de posição aqui Tá ligado rapaziada Os caras não Não atiram Então o que eu vou fazer Eu não posso ficar parado Tá ligado mano Você tem que pensar rápido Tirar o medo de lado E pensar rápido O que eu vou fazer aqui mano Vou adiantar gelo É como eu quero fazer aqui Tá ligado rapaziada Eu vou pra cima Mas eu poderia ir pelo outro lado Tá ligado E pegar safe normalmente Tá ligado rapaziada Matei Muito peito A mira tá muito ruim Não tem problema Ó tem cara lá embaixo Esse emulador aqui É muito bugado rapaziada Então Tem hora que a mira tá Tipo assim Filé Tá ligado Filézinho Assim Bota 3 capas Tem hora que a mira tá Uma coisa Desgrama Tá ligado Ó tem mais cara lá embaixo Ó tô com 5 kills Isso que eu tô adiantando Safe Tá ligado mano Isso que eu tô adiantando Safe rapaziada Ó o cara ativou seu R7 Afobou Ficou com medo Ó esses caras aqui mano O que acontece mano Eles querem treinar Na borda de safe E demoram muito Pra tomar atitude Tá ligado Por isso que acaba Tipo Morrendo Tá ligado mano Não pode demorar muito Rapaziada Você não pode Você tá ali Trancado Tá ligado Tá trancado Na borda da safe É Você tá vendo lá A contagem regressiva Pra fechar a safe Diminuindo Você não pode Ficar parado Esperando o gás Fechar pra sair Tá ligado Você já tem que tomar Uma atitude Se você vê que o cara Tá te marcando Na borda do gás Tem que adiantar Tá ligado O que que você O que que adiantar Você vai ter que tomar Uma atitude Ou você vai ali E perde os pontos Ou você mata o cara E continua pra frente Tá ligado rapaziada Ó já peguei visão Aqui que tem um cara Vindo carro monstro Carro monstro Aqui mano É fatal Tá ligado Se você Não souber Andar com carro monstro Mano Já ele podia ter ido Pelo outro lado Tá ligado Não por aqui mano Mas Melhor pra nós Então rapaziada O que vocês vão ter que fazer Basicamente Vocês vão ter que cair Essa é uma das rotas Tá ligado Cai no shopping Lute a parte de cima Lute tudo na verdade Vê se caiu alguém Com você Ó o cara Morreu pro gás Coitado Vê se caiu alguém Com você ali Tá ligado Se não caiu ninguém mano Ó você tem que prestar atenção Não caiu ninguém Você já começa Luteando de baixo Pra cima Tá ligado Porque se você Lutear em cima As vezes você vai descer Vai dar de cara com alguém Então Você notou Não caiu ninguém Lute embaixo E vai subindo Segura em cima do shopping E tenta fazer alguma Kill lá de cima Tá ligado Foi o que eu fiz Basicamente mano E depois o que você faz Você vai Acompanhando o gás Eu aconselho vocês Virem um pouquinho dentro Tá ligado Não precisa ter Esperar o gás Totalmente fechar E você ficar no gás Não Você pode Ir andando dentro do gás Porque essa rota Ela é segura Tá ligado Porque você vai Junto com o gás Então tipo assim A probabilidade de vir Alguém nas costas É pequena Pode ter Pode ter Mas é pequena E você vai encostar Em um catuliste Tá ligado rapaziada Catuliste É a mesma rota Que eu fiz aqui Tá ligado rapaziada Eu só tô adiantando ela Pra vocês verem O que vocês Iam encontrar Se vocês Adiantassem muito rápido Tá ligado mano Que é isso que acontece Se você adiantar muito rápido A safe Você vai dar de frente Com os caras Tá ligado O cara lá Paradão na Disney Tomou Já o famoso Morreu Então rapaziada Vocês vão fazer o seguinte Vocês vão cair lá Vocês vão ir junto Com o gás Acompanhando o gás Toda a escapa E vocês vão indo Vão indo Depois vocês vão pegar Catuliste Ali a primeira casinha Tá ligado rapaziada Pega a primeira casinha Segura ali Bota as costas Na parede Segura o pessoal Que tá vindo do gás Tá ligado Se tiver tipo assim O gás vindo ainda E você quiser adiantar Um pouquinho a safe Segura o pessoal Que tá vindo Tá ligado Sempre pega uma parede Um lugar mais seguro Pra você trocar tiro Tá ligado rapaziada E depois vai adiantando Sobe ali o morro Do bigolão Tá ligado É isso aí rapaziada Vou tentar matar Esse cara aqui Ó o cara tá Meu Deus do céu Que sense Sense bugada Tem mais um cara ali Ó agora encaixou Dois capas Tá ligado Só tem mais dois caras Rapaziada Só tem mais dois caras aqui Agora só manter a calma Tá ligado Só manter a calma Ó já vi que tem um gelinho ali Eu não posso perder a partida Tô com nove gelos Tá ligado rapaziada Eu tô na positiva aqui Só se eu der mole Só tem mais um cara vivo Vamos tentar já Tipo ver se Peguei um eliminado Sempre tenta fazer Essa jogada aqui Rapaziada Ó já peguei ele ali Já era rapaziada Rapaziada Esse foi o vídeo Rapaziada Deixem nos comentários Aí mano Se vocês querem Que eu traga mais Alguma rota aí Pra você estar pegando Mestre Rapaziada Tamo junto é nóis Deixa o likezão Quem não é inscrito Se inscreve no canal E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau Tchau